Você sabe o que é shrinkflation? Em tradução livre significa reduflação. Você sabe o que é reduflação? Não. Reduflação? Não. A reduflação é uma estratégia usada por empresas para disfarçar a inflação que acumula alta de 9,68% em 12 meses. E para isso, diminuem o tamanho, o peso e até a medida do produto. Mas o preço continua o mesmo. Ela reduz 20% do produto mantendo o mesmo preço. E aí quando você olha, faz essa divisão pela unidade medida, você percebe que você está pagando 20% mais caro pelo produto. Existem diversos estudos da Fundação Getúlio Vargas, do INSPER, que mostram o tanto que o consumidor perde muito mais com a reduflação do que com o aumento do preço. Já percebi, em vários produtos, né? E continua o mesmo preço? Continua o mesmo preço. E isso pesa na mesa? Com certeza pesa, porque você compra com a quantidade que dá para você, por exemplo, passar a semana, o que dá para a família. Aí se diminui o produto, você tem que comprar mais, um pacote a mais. A quantidade de produtos que passam por essas mudanças é cada vez maior. O consumidor precisa ficar atento às embalagens e nesses avisos, que vêm sempre com letras bem pequenas, mas que são obrigatórios em casos de reduflação. Essa batata palha está com novo peso. Passou de 120 gramas para 100. Já essa batata, em forma de salgadinho, caiu de 84 para 76 gramas. Perdeu 8 gramas no produto e quando você multiplica isso pelo valor, dá 80 centavos que a empresa está economizando nos custos por produto. E aí você multiplica a quantidade de batatinhas que eles produzem, que eles vendem todos os dias, todos os anos. Então, no final das contas, é uma economia gigantesca. E não para por aí. Até ovos estão passando por redução na quantidade. Antes, as bandejas sempre vinham com uma dúzia. Agora é possível encontrar com 10 unidades. A farofa também sofreu redução de 20% na quantidade. Vem diminuindo e o preço aumentando. Quem se sentir lesado pode reclamar no Procon. A empresa tem que deixar registrado na embalagem por um período mínimo de seis meses que houve essa alteração. Se o consumidor perceber que teve uma mudança e que não está descrito, ele pode procurar o Procon para fazer uma denúncia.